Abertura RACISTA, SÃO PASSARÃO, A Boa Dia? A Boa Dia? A Boa Dia? A Boa Dia? O Evo ou não? Não é rápido? Agora vamos chamar a imprensa a imprensa a proposta da Trânsito wilder porque isso é atingir Isso não é uma violência. Vamos chamar o Rodrigo. O nome disso é racismo. Racismo, 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 racismo. 111 tiros nos corpos de castabarros, mais de 200 tiros em Evaldo, morte de Ágata, de mais seis crianças pretas. Essa casa está lotada de deputados racistas, num Brasil que foi o último a abolir a escravidão no ocidente. Não vamos nos calar. Não vamos. Vai ser reposta no seu lugar. E o deputado é que eu vou chamar o Rodrigo. Rodrigo, deixe-me tomar providência. Nós não podemos ser tratados como deputados de segunda categoria nesta casa. Somos deputados tanto quanto. Não é deputado, não é deputado, não é deputado. Deixa a acção de ter um homem dentro. Fora, deputado.